Um comando que nunca existiu no CSGO, mas que agora irá salvar todos vocês no CS2. Sem caô, rapaziada. A comunidade inteira vai usar isso daqui porque é fantástico. Eu, inclusive, tô amando. O CSGO tá muito bonito, rapaziada. Isso ninguém discorda. Não só a Inferno, como também a Mirage, a Overpass, a Nucky, a Noobis, a Anciente... Enfim, tá tudo muito legal. Só que desde que a primeira versão do beta foi lançada, eu encontrei um probleminha que, mano, não só me incomodou, como também, né, eu analisando aí os comentários da galera, que, mano, embora não pareça, eu leio todos os comentários. Nesses mais de cinco meses que o beta foi lançado, o que mais incomoda a comunidade é a claridade do jogo. O jogo, inegavelmente, é muito claro. Só que assim, eu acho que passa um pouco do ponto. Ele é mais claro do que deveria. E aí muitos vão falar, pô, dog, é muito simples. Vai aqui em configurações, vídeo e diminui o brilho. Só que, rapaziada, brilho não tem nada a ver com claridade. Na verdade, até deveria, mas no CS2 as regras são diferentes. Se eu coloco o brilho no máximo, o jogo vai ficar muito branco. Se eu coloco o brilho no mínimo, o jogo vai ficar preto, mais escuro. Porém, a iluminação continua a mesma. O que parece é que o brilho só vai definir o quão branco o meu jogo vai ficar. E isso não é tão interessante. Mas tudo muda agora, porque um comando que não existia no CSGO e nem no CS2, agora existe, foi descoberto e de verdade, todo mundo vai usar. Quando eu digo todo mundo, é literalmente todo mundo. Só não vai usar quem não conhece. Quem descobrir, vai usar, porque ele vai realmente melhorar a jogabilidade de todo mundo. O comando é o seguinte, R underline fullscreen underline gama. O padrão de todo mundo tá no 2. Então, o jogo de vocês deve estar assim. Porém, colocando no 3. É só isso. Mano, com todo respeito, rapaziada. Isso daqui tá muito melhor. Mas assim, tá muito melhor. Muito melhor mesmo. Porque a claridade em excesso, assim como a escuridão em excesso, atrapalha muito. Eu tava sendo dificultado por conta dessa claridade excessiva do CS2, que agora, com esse comando, mano, resolveu. Resolveu tudo. E assim, ele não afeta na iluminação do jogo, ele não altera os gráficos do jogo. O jogo continua bonito e igual. Só não mais com aquela iluminação exagerada. E você pode moldar, né? Eu tô aconselhando aqui usar no 3. Pode colocar, por exemplo, 2.8. Vai ficar muito bom também. Não é só na Inferno que esse comando funciona e ajuda muito, rapaziada. Literalmente, em todos os mapas, o resultado é muito satisfatório. Mas, principalmente, na Vertigo. A Vertigo, que pra mim, é o pior mapa aí do pool atual competitivo. E agora, no CS2, cara, por ser um mapa muito branco. Um mapa com muito sol, né? Não tem quase nada aqui pra tampar a iluminação. Tava branca demais. Tava exageradamente iluminada. E agora, né? Colocando esse comando no 3, tudo fica melhor. Tudo fica mais bonito. Tudo fica mais equilibrado. Tudo fica mais interessante. Até as skins, cara. Esse comando parece que tira aquela película branca que tem em cima de algumas skins. A minha RAL fica muito mais vermelha. Com esse comando no 3, o que no 2. No 2, ela... Sei lá. Não fica a mesma fita. Bem, o comando tá aí na descrição. Aproveita que você vai descer a tela pra dar um Ctrl-C no comando. E já se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Deem um ligue nisso daqui. Eu tô mostrando todo o vídeo, mas é porque é realmente impressionante. Nos últimos 30 dias, ganhamos 49 mil inscritos. Se mantermos essa média, dá pra pegar um milhão ainda em setembro. E outro fato curioso, que o canal Cachorro 337 foi o canal do CSGO que mais cresceu no mundo no último mês. Então se inscreva aí, faça parte da família. E é isso daí, manos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau! 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 Tchau!